Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma aula de COVID da equipe da UTI, do Servidor Estadual, com o doutor Ricardo Goulart, que é pneumologista e intensivista da UTI, que vai falar sobre sala na COVID. Eu tenho certeza que é um tema muito interessante, que a gente vai aprender muita coisa sobre a ventilação mecânica e sobre o mecanismo da sala na COVID. Perfeito. Bom, pessoal, queria agradecer o convite. Realmente é uma honra poder dar aula aqui nessa reunião. E vamos tentar falar um pouquinho sobre sala, mas, assim, a gente já viu muita aula, muito artigo, aquela... Chega até a falar que é uma verborragia de artigo, né, quando fala em sala, né? Tentei fazer uma coisa um pouquinho mais prática, porque algumas coisas preocupam, né? Muita gente que está aqui foi apresentada à sala praticamente agora, no COVID. Tentei falar sala, 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 mas não sabe nem o que é sala, né? Mas, assim, vamos tentar falar um pouquinho, distribuí-la em duas partes, né? O primeiro é a nossa senhorita Sara, de 53 anos. É o que a gente tem, ditatura da Sara atualmente. O que se discute tanto Sara em congresso, em simpósio? Como que a gente consegue manejar a Sara atualmente? E depois falar um pouquinho do COVID, né? O COVID é um bebê perto da Sara, né? Tem 10 meses, mais ou menos. O que a gente sabe do COVID? Essa doença COVID, ela pode dar uma síndrome que é a Sara? E se a gente vai tentar ver, tem bastante artigo que saiu em relação a isso. Bom, primeiro, essa aqui é a certidão do nascimento da Sara, né? Ela nasceu no dia 12 de agosto de 1977, né? Ela está atualmente com 53 anos, né? Foi o primeiro artigo descrevendo a síndrome. Artigo publicado por Ausbach. É interessante que esse artigo daí tem bastante polêmica, né? Inicialmente foi no New England, não foi aceito no New England. E depois foi para o Lancet. Foi esse maior arrependimento no New England, porque ele é o mais citado atualmente no mundo. E aí, por que isso aí? Ele definiu o Sara assim. É uma síndrome respiratória que viveu em 12 pacientes. Qual que é a característica? Acneia, hipoxemia e perda da complacência, pulmão duro. Ele notou isso aí em 12 pacientes, publicou um artigo que deu origem a Sara. E essa síndrome, ela não respondia com o tratamento usual que tinha. Predemagudo, que era o Lasix. E ela se assemelhava muito à doença da melanialina das crianças. Então, por isso que no início, ela foi chamada de síndrome respiratória aguda no adulto. Depois de o que também criança acontece. Daí virou para a Sara, síndrome da angústia respiratória aguda. E outra coisa que ele notou foi que quando não colocava uma pressão positiva nesse paciente, ele melhorava. Melhorava a telectasia, melhorava a hipoxemia. Bom, mas por que isso aí, né? Então, eles viram que a Sara é alguma coisa além do edemagudo de pulmão. O edemagudo de pulmão se trata com Lasix. A Sara, não. Piorava o paciente com Lasix. Começou a notar que na Sara, a gente tinha alvéolos totalmente colapsados e alvéolos sãos. Ou seja, é uma doença totalmente heterogênea. E esse acometimento, ele se dá onde? Ele tem um substrato na doença patológica que é o quê? Lembrana alvéolo capilar. É aqui que acontece tudo na Sara. Ó, grande parte dela. Ou seja, lembrana alvéolo capilar, ela é onde é feita a troca gasosa. Ou seja, é por onde o O2 vai passar do alvéolo para o capilar e da onde o CO2 vai passar do capilar para o alvéolo. Lembrana alvéolo capilar, ela é bem fina, ela é mantida pelo surfactante de um lado, uma lâmina fina e o capilar. E é justamente aí que ocorre a alteração da Sara, o substrato patológico. Puxante. Bom, como que isso aí acontece? Se for pensar em uma troca adequada, é isso aqui. Aqui eu tenho o alvéolo, aqui eu tenho o embrando alvéolo capilar, aqui no meio, e aqui o capilar. O oxigênio vai passar do alvéolo capilar por diferença de pressão, por difusibilidade. O CO2 vai sair do capilar para o alvéolo, por diferença de pressão e por difusibilidade. Só que o CO2 é mais difusível que o O2, pelo menos 20 vezes mais. Em uma situação ideal, o paciente normal, a troca gasosa vai estar ok. Agora, imagine você se acontece alguma coisa na membrana alvéolo capilar, como por exemplo isso aqui. Eu tenho um interstício com muito líquido, aqui no meio, e eu tenho uma alteração na membrana alvéolo capilar. Olha a dificuldade que o oxigênio vai ter de passar do alvéolo para o capilar. Então, eu posso ter uma hipoxemia aí. O CO2 consegue passar ainda. O CO2 tem uma difusibilidade maior e ele passa. Então, aqui eu posso ter uma hipoxemia, dependendo da quantidade, da dificuldade que eu tenho nessa membrana alvéolo capilar. Se for muito pequena essa dificuldade, nem hipoxemia eu vou ter. Isso seria uma sala leve. Agora, imagine essa situação. Além de eu ter um interstício totalmente comprometido com o líquido, eu vou ter o alvéolo comprometido. Então, aí a dificuldade do oxigênio de passar para o capilar é imensa. E eu vou ter a dificuldade do CO2 sair do capilar e para o alvéolo. Aí, além da hipoxemia, eu vou ter o que? Eu posso ter a hipoxemia e pré-capnia. Nessa situação, não adianta eu colocar um milhão de moléculas de oxigênio ao nível do alvéolo, vocês não vão conseguir passar para o capilar. Ou seja, não adianta eu aumentar a CO2 de 21% para 100%, porque eu não vou conseguir melhorar a situação. Não vou conseguir aumentar a passagem de oxigênio do alvéolo para o capilar. Ou seja, uma sala moderada, principalmente na grave, eu tenho uma resposta muito ruim ao do A2. Além da hipoxemia, eu posso ter a hipercapnia, principalmente na sala grave. Bom, mas por que isso? Por conta do xante. O xante que é nada mais é do que alvéolos colapsados, mas bem perfundidos. Eu não tenho a ventilação, só que eu tenho a perfusão. Isso acontece onde? Na pneumonia, no edema, na gura de pulmão e na sala. Nota dificuldade quem tem na sala vendo essa imagem. É mais bonita, né? O coração ser estrangulado por um aumento de pressão, um recrutamento alveolar. E o que a gente pode notar daí? São áreas totalmente colapsadas aqui na base. Por outro lado, eu tenho a área sansa aqui em cima. O meu grande desafio vai ser qual? Vai ser conseguir abrir essas unidades alvéolos colapsadas, não quanto a elec-traumato, ou quanto a elec-traumato, ou quanto a elec-traumato, sem lesar essas áreas que estão normais. Ou seja, hiperstender, levar o strain dessa área e aumentar a citoquina, piorando ainda mais o quadro clínico do doente. Esse é o grande desafio que a gente tem. Bom, a gente tem o chante. O nosso chante tirou 96,8%, só que, se vocês notarem aqui, aqui é uma curva de PO2 versus a FO2. Se a gente tem um chante pequeno, se eu aumentar um pouquinho a minha FO2, colocar um catéter de VO2, colocar aqui, 3 vezes por minuto, eu vou ter o quê? Eu vou ter um aumento do meu PO2 muito grande. Uma pequena alteração da FO2 vai gerar um grande aumento do PO2, se o chante é pequeno. Agora, conforme vai aumentando esse chante, olha a dificuldade que eu vou ter. Se aumentar a FO2, eu não vou aumentar muito a PO2. Até chegar em uma situação crítica, em uma área grave, onde aumentando a FO2, eu não vou ter nenhum ganho, ganho muito pequeno com a PO2. Aí, eu vou ter que fazer o recrutamento alveolar. Bom, essa é a fisiopatologia da Sara. Essa é a imagem que todo mundo conhece. Já foi vista várias vezes, essa imagem. Mostrando o quê? Mostrando, de um lado, o alveolo normal, o seu macrófago alveolar, sua célula tipo 2, produzindo o surfactante, que mantém o alveolo aberto, e a célula epitelial tipo 1, célula pulmonar tipo 1. A função macrófago alveolar é realmente englobar qualquer agressor que vá para o alveolo, englobar, mandar de volta para o epirifagocito e mandar de volta para o epitélio psorotratificado, que vai mandar para fora do pulmão. Essa é a função normal, o alveolo normal. Agora, imagine a vocês, se tem um agente agressor, e essa agente pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser poeira, ou seja, qualquer coisa que gere uma alteração nesse alveolo, ou seja, o macrófago não consegue englobar isso aí. O que ele vai fazer? Ele não consegue englobar sozinho, então ele vai ter que fazer o quê? Ele faz o que a gente chama de ativação macrofágica. Ele se ativa para quê? Para chamar várias células polimórfos nucleares, que estão onde? Estão no sangue. Só que, para eles passarem do sangue para o alveolo para ajudar aquele macrófago, eu vou ter que abrir a porta. Vai ser que nem o Caio abrindo a porta da sala. Eu vou ter que abrir a porta da minha membrana veolocapilar. Eu vou ter que aumentar a pernabilidade da membrana veolocapilar, só que aí vai passar o quê? Vai passar proteína. Vai passar células vermelhas. Vai passar formófos nucleares. Só que vai passar líquido também. Então, eu vou ter o quê? O líquido no interstício. Além disso, esse monte de células aqui vai gerar um processo formatório agudo, com deposição de restos celulares. E a célula do piromático 2, ele vai tentar ajudar nessa briga. Ele vai parar de produzir sufactante. Parando de produzir sufactante, eu vou ter o quê? Formação em membranhalina. Além disso, eu vou ter o quê? Uma coisa que a gente já tinha na Sara, é muito achada de necrófice, que não dava tanto valor assim, eu vou ter uma micro e macro trombose. Vou ter um processo trombótico a nível de vasos. Tudo isso, em vários alvéolos ao mesmo tempo, vai gerar o quê? Vai gerar o que a gente chama de Sara, assim, da angústia expiratória aguda. Esse é o processo fisipatológico da Sara. É assim que ela acontece. Bom, eu tenho um aumento da permeabilidade da membrana valocapilar, vou diminuindo a complacência, ou seja, o pulmão vai ficar duro, e a hipoxemia refratária ao oxigênio. Além disso, eu vou ter o quê? Vou ter um lavado a broncoveolar rico em proteína, rico em que é interleucina 6, principalmente, interleucina 8, TNF-alfa, procolágeno e as várias células inflamatórias. Bom, a gente sabe que, além de tudo, a Sara é gravidade independente. Então, as áreas colapsadas, as áreas de base são mais colapsadas do que as áreas de ápice. Então, ela é gravidade independente. Essas áreas que estão aqui na base, elas ficam totalmente colapsadas. E nota uma coisa, dois terços do pulmão estão na parte posterior. Isso é importante quando a gente for pensar na prona. Porque eu tenho dois terços do pulmão que estão colapsados pela ação da gravidade e por líquido. Na hora que eu pulo no paciente, eu coloco esses dois terços para cima. Melhoro a relação P2-F2, ou seja, eu estou recrutando esse alvéolo colapsado. É, por outro lado, é uma síndrome, ou seja, várias patologias ou várias causas, não necessariamente patologia, elevam um resultado semelhante. Porém, com característica própria. A gente tem a causa direta e indireta. as diretas pode ser pneumonia, afogamento, queimadura, hemorragia alveolar, e as indiretas, sepsis, a maior causa, transfusão, pancreatite. É uma dessas mais característica, só que a via final acaba sendo muito semelhante. Então, a gente vai ter que tratar, manter o suporte ventilatório, tratar essa lesão alveolar, lesão interstície, lesão as pequenas vias aéreas, e também tratar a causa base. Cada causa tem que se tratar de um jeito diferente. Bom, a sala passou por três classificações. A penúltima do Congresso americano-europeu, classificava em lesão pulmonar aguda e SARA, só que ela colocava todas essas patologias e gravidades diferentes numa coisa só. Então, em Berlim, no outro Congresso europeu-americano, foi feito o que? A classificação de Berlim, que se usa até hoje. E o que diz a classificação de Berlim? Ela classifica a SARA em leve, moderada e grave. Tem uma facilidade, opa, eu consigo definir a gravidade. ele leva em conta o tempo de início, a origem desse tema, tem alteração radiológica ou não e a poxemia. Bom, muita crítica para essa classificação, ela foi bem criticada, só que ela tem algumas facilidades. A primeira delas, ela facilita fazer o diagnóstico precoce. Eu posso fazer o diagnóstico no pronto-socorro, sem pressão gâns, que era o que precisava antigamente para ter a pressão de ocular artéria pulmonar, sem ter tomografia, só com a clínica, colocando o paciente numa máscara de ventilação invasiva com uma PIP de 5. É o mínimo que a gente tem para fazer a classificação para quê? Para a gente ver a relação PO2-FO2. Além disso, ela propicia iniciar uma terapêutica agressiva e imediata. A gente sabe que quanto mais rápido a gente inicia a terapêutica na SARA, melhora o prognóstico, então a gente consegue melhorar bem o paciente. Então, quanto mais rápido se inicia a terapêutica, melhor a chance do paciente conseguir recuperar esse insulto. Uma outra coisa importante foi que ela classifica a gravidade. Na verdade, quando a gente fala em gravidade da SARA, é a quantidade de chante, ou seja, a quantidade de dificuldade que tem naquela membrana no alvéolo capilar, para o O2 passar do alvéolo capilar. Esse é o chante. A gente classifica 201 a 300, uma SARA leve. Tem a 200, SARA moderada, e menor que 100, uma SARA grave. Obviamente, início tem que ser súbito, né? E a origem de edema tem que ser descartada na extinência cardíaca. e a normalidade radiológica, ou passada bilateral, na tomografia, ou no raio-x, ou na tomografia. Descartando, obviamente, uma fibrose pulmonar e outras patologias. A história da SARA nesses 53 anos de vida e da ventilação mecânica, elas se imbricam. Por quê? Tentando melhorar a SARA, tentando melhorar a mortalidade da SARA, são feitas grandes cobertas, ou seja, as grandes limitações da ventilação mecânica. A VILIS, a lesão induzida pela prova ventilação mecânica. A ventilação mecânica, além de salvar, ela pode matar. Isso foi feito de maneira errada. Então, aí você tem o barotrauma, o volutrauma. O que eu antes falava, não vamos colocar volume naquele pulmão que está com SARA, para ele abrir na marra. Só que se eu colocar muito volume, estoura o meu alvéolo, que é que nem uma bexiga. Ah, então vamos colocar pressão. Mesma coisa. do mesmo jeito, se colocar muito volume e pressão, ela pode o quê? Fazer um cisalhamento daqueles alvéolos, levando ao biotrauma. E agora, em 2010, em 2015, a gente tem o oxitrauma, lesão pelo oxigênio, a gente tem o mechanical power, mechanical trauma também. E, por outro lado, tem vários estudos, vários trabalhos foram feitos mostrando que não, vamos ventilar por uma corrente menor, vamos por uma PIP maior. Ou seja, se afinando essa estratégia ventilatória com o tempo. Até 2020, até o começo do ano. Talvez até março desse ano. E sair de uma estratégia convencional, que era estratégia matadora para a época, porque você usava altos volumes correntes e baixa PIP. Você hipersendia aquele alvéolo e fazia volotrauma. Você fechava aquele alvéolo e fazia teletrauma. A gente matava muita gente, a mortalidade era só que era o que tinha na literatura. A gente brinca assim, quem já tem mais de 40 anos fala, pô, a gente matava mais conforme a literatura. Até que a gente saiu dessa estratégia convencional para chegar no quê? Numa estratégia protetora. Quando se viu quem tem que usar volume corrente baixo e frequência expiratória maior, para abrir o pulmão e manter ele aberto com uma frequência maior e volume corrente menor, para evitar a hipersetensão daquele pulmão. Essa é o que a gente chama de estratégia protetora. Lógico que para chegar até aqui, tivemos vários artigos, vários artigos prós, contra, melhora, PIP alto, PIP baixo, posição pro, recrutamento, drive impression, tudo isso aí foi feito. Além disso, a tecnologia melhorou muito. A tecnologia está a nosso favor. A monitorização com EV1000, aqui tem pulmão em tempo real, quantidade de água no pulmão, discardíaco. A tomografia por impedância consegue ver em tempo real abertura e fechamento daquele pulmão. eu tenho o ECO, o ultrassom, já vi na aula da Rebeca, o ultrassom realmente é fantástico pro tórax, e o ECO. Além disso, eu tenho ventilador muito mais seguro do que antigamente. Tudo está conspirando a nosso favor. Tecnologia, aprender melhor a patologia, mas será que com tudo isso a mortalidade tem diminuído? Bom, se a gente for ver que matava 70% em 67, na década de 70, mata 40% agora, diminuiu, mas 40% com toda a tecnologia, conhecendo a fisiopatologia do doente, é muito alto. Mortalidade altíssima. Esse estudo, o LandSafe, foi feito em 2016, ele pegou uma fotografia de como está sendo ventilada as saras e a sua classificação nessa época. Ele mostrou aqui a mortalidade de acordo com a gravidade, lógico que a sarra grave mata mais que a sarra leve e moderada, não tem dúvida nenhuma, mas a mortalidade é alta ainda. Aqui no Brasil, tem estudo 2013, mostrando aqui que a mortalidade na sarra grave pode chegar em até 60%, altíssima. é muito alta, é lógico que está diminuindo agora. Bom, mas como que a gente vai tratar a sarra? Infelizmente, não trata. Não tem tratamento específico para a sarra. E tem o que? O manejo da sarra. Basicamente, estratégia protetora que a gente faz para a sarra. E ela se baseia em que? Se baseia basicamente cinco parâmetros, um volume corrente, a PIP, platô, drive empréstimo e crutamento. E ela é diferenciada para a sarra leve e a sarra moderada ou grave? Aqui eu creio que a maioria também já está cansada de ver, mas essa aqui é o resumo da estratégia protetora que nós temos agora em 2020. Até fevereiro de 2020 e isso é o que a gente é mais atualizado na sarra. É lógico, a gente pode usar ECMO quando tem hipercapinia refratária e epoxima refratária. Ah, pode usar o ácido nítrico? Pode. O ácido nítrico é aquela briga que sempre teve. Nenhum trabalho mostra que ele funciona, mas muita gente usa até como uma ponte para a ECMO quando consegue. Não, nutrição é controverso. Tem alguns estudos mostrando que o ômega 3 poderia melhorar, a mortalidade da sarra não melhora. Não, não. Voltou a aula? Aqui. O corticoide... Voltou. Voltou, né? É que está oscilando um pouco aqui a rede. O corticoide tem trabalho do Meduri e do Anard mostrando que pode ser utilizado como protocolo que sempre se mostra que pode ser utilizado, mas nada mostrava a diferença em mortalidade. bloqueador muscular tinha uma cura de 2010 mostrando, olha, vamos usar em todo mundo por 48 horas, melhora a mortalidade. Trabalho no centro, que veio o host trial de 2019. Olha, a gente pode usar, só que se tiver uma estratégia ventilatória adequada não vai ter benefício. Então, já estão colocando de volta o bloqueador muscular na gaveta. Eu pensava que a gente estava fazendo isso, mas a gente sabe que atualmente, 53 anos depois, mais de 13 mil artigos foram publicados de Sara. 13 mil artigos de relevância. Se for em um congresso, 70, 80% dos temas são Sara. Isso quando não é mais. E por que está dinheiro do DPOC, da sincronia, da asma, da vira e fica ali com 10, 15% brigando. Mas 80% é Sara, porque sempre tem coisa nova. é uma simbeta erogênia, várias formas de apresentação clínica e funcional. Vocês viram até pela reunião anatom clínica de hoje. A gente tem comprometimento do alvéolo, das pequenas vias aéreas, do interstício vascular, com a macro e microtrombose. E a gente tem uma alta mortalidade, apesar de tudo que a gente tem avanços na medicina, monitorização, ventilação protetora. agora a gente tem uma sorte. A Sara estava sumindo das UTIs. O estudo Ártico foi um estudo muito grande e precisou credenciar várias UTIs para poder atingir o N necessário. A Sara estava sumindo da UTI. Normalmente, quando você vê uma Sara na UTI, eu vou chamar todo mundo. Esse é o caso do dia. Esse é o paciente do plantão. Então, estava sumindo. Eu não notava muito essa mortalidade alta por conta disso. Até que, em 2020, a gente teve o evento da pandemia. E, a hora que veio a pandemia, mudou-se vários paradigmas, vários conceitos. Começaram a falar de um tal de um vírus. em janeiro, em fevereiro. Falaram, tem um tal de covid que tem umas espículas de proteína que tem envelope que contém o seu material genético, um RNA vírus. Ah, mas ele vai ficar só na China, não vem para cá. Vai começar a falar isso aí. Realmente, veio da China. A notícia começou vindo da China, em fevereiro. Começou a aparecer mortalidade, mil mortos, 43 confirmados. De repente, começou a espalhar. Foi para a Itália, a Itália se falou para a Europa, opa, já aumentou a mortalidade, mais de 100 mil infectados. Obviamente, ia chegar aqui no Brasil, chegou nos Estados Unidos, uma catástrofe, 90% de mortalidade, Nova York, e pegou no Brasil. A gente sabe que a mortalidade é baixa, 3,2%, só que a infectibilidade é alta. E era uma doença nova, todo mundo tinha o quê? Tinha medo. É reação normal, medo de uma coisa nova. Ninguém sabia como ela vinha, ninguém sabia como se prevenir, ninguém sabia como tratar. e nessa hora a gente teve que adequar novos conceitos, novos paradigmas, a gente perdeu a referência. Intensivista, o médico adora ter um consenso na mão, adora ter uma diretriz, se guiava o protocolo, o fluxograma. Intensivista é uma pessoa prática, ela gosta de fluxograma para se guiar. A gente perdeu tudo isso aí, com essa patologia. perdeu o chão. E aí começou a aparecer a evidência nova. Essa é a opinião especialista, todo mundo queria dar um pitaco, né, do Covid, todo mundo queria ter os seus meninos de fama. Lives, lives e lives, eu acho que, eu só acho que a gente não tinha o que fazer à noite, né, toda noite umas três, quatro lives diferentes de alguém falando sobre Covid, falando alguma coisa diferente ou mesma coisa, às vezes mais confundia do que ajudava. Eu, pessoalmente, como coordenador de UTV, que isso aí confundia muito e atrapalhava que é a opinião leiga que iria dar palpite dentro da sua teia. Na verdade, tem uma revolução online. A gente viu o desastre da China com três meses antes, viu o desastre da Europa com dois meses antes, viu o desastre dos Estados Unidos com um mês antes. E a gente soube se preparar para isso? Talvez não, porque aqui tem foi um desastre. Aí começou a ter bom senso, muito WhatsApp para cá, WhatsApp para lá, todo mundo queria, o Pinho já disse, ah, eu vi um trabalho da vitamina D, da ultravioleta, do complexo C, não tratava o Covid. Na realidade, voltava o quê? Para aquela incerteza, para aquela insegurança que a gente tinha, há 53 anos atrás, quando a gente começou a diagnosticar a Sara por conta do Covid. o aprendizado leva tempo. A Sara levou 53 anos para começar a aprender a tratar a Sara. Só que a gente não tinha esse tempo. A gente não tinha tempo nenhum. De repente, começaram a aparecer 50 pacientes graves e 40 pacientes graves entubados, muito parecidos com Sara no ASTi. a gente mal sabia dar conta de um. Não tinha esse tempo. Então, a gente teve que fazer o que a gente chama, até o professor Leandro Carnal, ele falou muito bem isso aí, quando ele falou da pandemia, o aprendizado da tempestade. Ou seja, naquela tormenta toda, a gente tinha que dar um jeito de melhorar a mortalidade, de achar um jeito de melhorar, inverter isso aí. Para não ter aquela mortalidade tão alta, para essa pandemia. a vantagem do Brasil, a gente tinha três meses em relação ao começo da pandemia. Isso foi muito importante para a gente. Bom, e aí começou a chegar as notícias, vindo da China, vindo da, principalmente da Itália, é uma doença que tem antropismo pelo pulmão, tipo Sara, uma Sara-like. Daí vinha na China intubação precoce, dispersão de aerosol, não pode, piorou um pouquinho, caiu em 94, a saturação cateto, muito bem, intubação precoce. Quando os pacientes nem intubou, tem que precisar aqui no Brasil, quanto a eles se terem infelizes intubação precoce. Quando na realidade o certo é não postergar a intubação. Ainda da China veio, a VNI estava abolida, não se usa a VNI. Bom, na Itália eles não tinham outro jeito, não tinham ventiladores, tinham que colocar na VNI. E viu que a VNI com uma proteção adequada e segurança da equipe era viável. Era um conceito que a gente podia usar para cá. Bom, começou a se falar a ventilação mecânica protetora da Sara. Ah, mas alguns pacientes com complacência normal não é Sara. Mas tratava como Sara. Bom, logo depois, agora em março, abril, viu que ele tinha trofície para o pulmão e essa injúria podia ser mediada pela enzima conversor de angiotensina. Essa podia ser o grande vilão junto com o COVID, junto com o vírus. Porque se a gente for pensar na nossa via aérea que tem enzima conversor de angiotensina desde o nariz, no bronquio e principalmente no veolo, a célula tipo 2 e a célula tipo 1. E essa ligação podia desviar a função dessas células e fazer uma reação inflamatória. Então, peraí, opa, então é uma doença que realmente acomete o pulmão. Perfeito. Mas como que isso acontece? Isso aqui é bem didático, é bem didático para mostrar realmente eu procurei não colocar muito artigo ou não entrar muito a fundo nos artigos, mas aqui mostra exatamente isso aí, como que o espícula do COVID ela é ligada à enzima conversor de angiotensina, ela é apresentada à enzima conversor de angiotensina e começa a replicação viral. Só que essas proteínas virais, elas são reconhecidas pelo macrófago pelas células dendríficas do nosso alvéolo. só que quando essa proteína se liga ao receptor da enzima conversor de angiotensina, principalmente aqui na célula pinamose tipo 2, ele para de produzir o sufactante dentro de colapso. Por outro lado, na forma mais grave da expressão, você tem um aumento da replicação viral muito rápido. Então, a diminuição da IFN1, que é uma citoquina antiviral. Por outro lado, o macrófago reconheceu as células, o vírus. Ele não dá conta sozinho. Ele vai ter que o quê? Se ativar, chamar a produção, liberar o fator quimiotáctico, para quê? Para atrair várias células polimórfos nucleares para dentro daquilo alvéolo. E aí, eu vou ter o quê? Eu vou ter aumento de liberação citoquina, o quadro hiperinflamatório que pode levar a sarada. essa fisiopatologia no COVID. Bom, vamos tentar colocar essa fisiopatologia do COVID naquela figurinha que a gente tinha da Sara, clássica, e ter isso aqui. Aqui eu tenho o nosso alvéolo, só que eu tenho uma antena a ele, que é o quê? É o link da enzima conversor de antensina. Eu tenho, meu coitado, meu macrófago. Agora, o agressor é o vírus. Por quê? É vírus expiratório. Para que a gente expira, ele vai direto para o alvéolo. Ele vai se ligar e a gente vai com a cor de soridão de antensina, vai ser reconhecida pelo macrófago e a gente vai ter todos aqueles componentes que a gente tinha na sala clássica. Ativação macrofágica, o importante, as células vão ter que vir do capilar, então eu vou ter aumento da permeabilidade capilar e capilar e passagem de proteína e células do capilar para o alvéolo, vão ter encharcamento do interstício quando você quebra da membrana do alvéolo capilar. Eu vou ter um processo formatório agudo. Aqui, alguns trabalhos mostram que pode ser muito influenciado pela interlocina 6, já dei que interlocina 6 tem um fator importante, mas aqui ela já estava, interlocina 6 já estava aqui na sala. E isso é importante. Eu vou ter uma animação desfactante por conta da perda da função do piróxido tipo 2 e vou ter a micro e macro trombose. Aí pode ser um diferencial, na realidade, essa ação plaquetária causando a micro trombose, a alteração vascular pode ser maior na sala do vídeo do que na sala normal. Isso pode ser um diferencial. Isso fica. Mas a fisiopatologia delas são muito parecidas. Pode encaixar uma na outra que ela sobrepõe. Bom, mas será que a interlocina 6 é importante? Esse trabalho mostrou a interlocina 6 como marcador de gravidade. Mostrou o quê? Quando eu tenho uma pouca expressão de interlocina 6, eu tenho uma pouca reação. Muito pouca reação inflamatória, efeito trombótico. Agora, se eu tenho uma expressão muito grande de interlocina 6, a minha reação inflamatória é muito maior. Opa, então ela parece ser um marcador de gravidade. Sim, e esse é o trabalho e ele mostra exatamente isso. O objetivo dele qual foi? Identificar a variabilidade biomarcadores que permitam a identificação de pacientes com necessidade de ventilação mecânica. O que ele viu? Ele pegou a interlocina, proteína C reativa, procastonina, ecograma, troponina, retina, creatinina, LDH, e qual desses fatores pode estar envolvidos na necessidade de ventilação mecânica do paciente? Ou seja, comparou pacientes que não foram para a ventilação mecânica e pacientes que foram para a ventilação mecânica. O que ele viu? A interlocina 6 está estourada nos pacientes que foram para a ventilação mecânica comparando com os que não foram. Além da interlocina 6, a interlocina 6 realmente mostrou ser um... Ou foi altamente preditivo para a necessidade de ventilação mecânica. A gente pode ver aqui nessa curva, nessa curva ROC, mostrando sensibilidade à especificidade, mostrando a acurácia da interlocina 6. Ela só pode ser comparada talvez com o PCR. Nesse estudo tem se mostrou importante, mas a interlocina 6 foi mais importante. Por isso que muitas vezes a gente dá a interlocina 6 no paciente com covid grave. O pulmão é a porta de entrada, só que a manifestação a gente nota que acontece em vários órgãos, não só no pulmão. Vários órgãos que podem acontecer, que podem ser acometidos. E por que isso aí? Porque a gente tem a enzima condicional de anti-tensina em vários órgãos. Tem no coração. Pode ter a miocardite, pode ter uma falência cardíaca aguda, que não pegou aquele pseudo-infarto covid. A gente pode ter a nível de fígado, comendo de TJGP, das transaminases, isso a gente vê muito comum, é muito comum a gente ver isso aí. Em ciência renal, um terço dos pacientes covid grave vão para a ciência renal. realmente a ciência renal é importante nesse caso, porque no rim a gente tem bastante enzima condicional de anti-tensina e o rim é um filtro. Nos vasos também a gente tem. A gente pode ter uma vasoplegia, por até explicar essa relação, essa relação PO2-FO2 ruim em um paciente com complemento ainda não tão grande. Essa frase eu achei interessante, eles colocaram um artigo, o primário, pela grande área de superfície em contato organo inspirado pela prensa de uma coerção de anti-tensina no piramal tipo 2. Isso é um fato. Então, o covid é uma doença que acomete principalmente o pulmão, mas ela é sistêmica. Qual é a repercussão que eu tenho? 15% a 20% desses casos vão ter doença respiratória. Com certeza vão ter. E 5% vai precisar de ventilação mecânica. O importante que a gente vê muito na enfermaria até na UTI é que o paciente com a insa respiratória pode ter um comportamento muito atípico. A faturação pode ser normal ou baixa. A gente tem uma pré-exposição do ser carotídeo porque também tem enzima coerçorina de tensina que pode ser lesada pelo vírus. E aí ele pode ter uma frequência respiratória baixa porque o estímulo da hipoxemia em um paciente normal ia aumentar a frequência respiratória. Só que no paciente acometido pelo covid e com lesão do seio carotídeo esse estímulo da hipoxemia não leva a aumento da frequência respiratória. O paciente pode acabar hipoventilando e pode aumentar o CO2. Então a frequência respiratória pode ser baixa ou alta. O CO2 na fase inicial desde que ele não tenha fadiga diafragmática pode ser baixa que ele pode perventilar na fase em que ele tenha alteração do seio carotídeo ou ele fique hipoventilando pela fadiga diafragmática vai ser alto. E aqui a gente tem esse trabalho nosso direitinho esse acometimento do seio carotídeo que mostra o que eles chamam de hipoxemia silenciosa mostrando a associação entre a clínica e a hipoxemia. Então eu tenho aqui o acometimento eu tenho o Chante o Chante vai levar a hipoxemia só que o receptor está sensibilizado pelo Covid então eu vou ter o paciente com cenose mas sem espinéia sem ansiedade sem confusão não tomar cuidado esse cara vai parar e vai morrer por isso que ele piora muito rápido de uma hora para outra tomar cuidado com a hipoxemia silenciosa. Bom é lógico que ele leva a outras causas outros comprometimentos a nível pulmonar tem a pinamunítica o vidro fosco o famoso vidro fosco que a gente vai ver que ele pode de um dia para o outro passar de 20% para 60 70% dependendo do esforço do paciente dependendo da inflamação passara é infecção secundária a BUP que a gente viu em alguns casos até levar uma fibrose pulmonar e aí realmente tem uma incapacidade do paciente e aí veio Gattinoni Luciano Gattinoni e doutora Sandra Rossi começo de abril norte da Itália falo pneumonia covid sara ou não sara? será que é sara? será que não é? será que a gente tem uma nova doença com velhos hábitos? que terá nossa velha conhecida desde 53 anos? bom, ela parece sara pode ser pode não ser a característica dela é hipoxemia grave ele tem alteração na troca gasosa frequentemente associado a complacência eliminida normal opa na troca gasosa tem a mecânica pulmonar só que eu tenho paciente com complacência normal também e ele apresenta hipoxemia assim como paciente com complacência baixa como duro em alguns casos eu tenho mais pneus eu tenho menos então será que é uma sara mesmo? ou terá que além do comprometimento alveolar em alguns casos eu tenho um comprometimento vascular associado vai me garantir essa alteração ventilação perfusão com a relação baixa relação para aqueles pacientes com complacência normal e aqui em outro trabalho no nordeste da Itália o que ele falou pô tem dois tipos de perfis aí eu tenho aquele paciente os dois estão ruins os dois estão ferrados estão graves F2-FA2-95 os dois F1-84 só que um eu tenho um predomínio de de área sobre água né eu tenho um peso pulmonar menor volume gasoso maior e o outro não o outro é aquele pulmão pesadão da Sara presmonar alto formiga azul baixo esse prisma alta para abrir esse pulmão bom os dois podem ter daí se daí se deu aquela ideia dos fenótipos fenótipo low fenótipo mais leve né fenótipo high fenótipo mais pesadão era fenótipo low naquele paciente tem a complacência normal aumentada tem uma baixa relação a ventilação perfusão essa hipoxemia pode ser uma resposta vasoconstritora hipóxia ou pode ser algum fenômeno trombótico associado deixa a relação P2-F2 baixa ele tem um baixo peso molecular baixo peso pulmonar né pouca lesão vidro fosco então a resposta regulamenta é baixa do outro lado tem o pesadão tipo high baixa complacência baby lung várias áreas de chante gravidade alta complacência maioria das vezes abaixo de 40 alto peso molecular alto peso pulmonar nossa eu tenho uma SARA típica com uma lesão gravidade dependente esse é o típico de SARA tem uma alta capacidade de recrutamento responde muito bem a PRONA responde também ao recrutamento com altas pressões tentadas esses são 20 a 30% de pacientes admitidos na UTI bom eu tenho que tomar cuidado porque a evolução de um para outra pode ser rápida isso é questão de dias é muito comum a gente ver na nossa UTI pacientes que tem comprometimento de 25% vidro fosco não era tão grave e lá pelo sétimo e oitavo dia a hora que eu tenho aquela nossa tempestade estou aqui eu tenho um estado hiperinflamatório ele começar a descompensar porque ele vai piorando a complacência conforme piora a informação ou seja ele sai de um perfil louco para um perfil raio e tentou muito cuidado com isso muitas vezes a gente admite o paciente sem repetir essa tomografia mas não é só 25% de acometimento a hora que a gente resolve fazer a tomografia 50% de acometimento porque dependendo da condição doente ele pode evoluir para alta complacência seja por uma mole e uma baixa complacência com o mão duro isso deve principalmente que é a hiperinflação há uma outra palavrinha que também foi muito falada agora na pandemia a psíle a lesão alta induzida pela ventilação mecânica pelo esforço do paciente e a noteritasias decúbito isso sem contar o TEP possibilidade de TEP e fenólogos trombóticos tem uma queda da complacência ou seja o mundo vai ficar mais duro com o passar do tempo de acordo com a reação inflamatória mas vamos comparar uma SARA com a outra a SARA normal com a SARA COVID aqui eu vou usar de base o LandSafe ele trabalha o grande de SARA ele está aqui em azul aqui eu tenho uma cor de complacência e a frequência dessa complacência eu tenho aqui em azul a complacência abaixo de 45 já é mais ou menos grave em vermelho eu tenho desculpa eu tenho em vermelho aqui a SARA clássica a grande maioria está abaixo de 40 e em azul eu tenho a SARA COVID nota que a SARA COVID parece ter uma complacência um pouquinho menor que a SARA clássica aqui desse lado eu tenho a curva da SARA clássica na hora que eu sobreponho com a SARA COVID o que eu vou notar? realmente a SARA COVID tem uma complacência maior do que a SARA clássica ou seja o pulmão parece ser menos duro só que se a gente for ver aqui tem uma grande sobreposição ou seja uma grande parte desses pacientes tem uma complacência baixa são pacientes graves mas dá para quantificar isso aí? dá esse é o trabalho do do Máximo Antonelli do Lohan Brochat eles fazem o que? eles comparam SARA clássica e SARA COVID o que eles veem? vários fatores vários parâmetros 2 a x a 2 é parecida COVID e não COVID 3 a 2 parecido complacência opa aqui a SARA COVID parece ter uma complacência maior do que a SARA não COVID drive impression igual drive impression nada mais que a pressão de extensão daquele alvéolo eu tenho a minha pipe ela vai manter o alvéolo aberto no final da expiração e eu tenho uma pressão que vai entrar na expiração é a pressão de extensão ou drive impression o ideal é manter abaixo de 15 são parecidos frequência expiratória na SARA COVID foi um pouquinho maior talvez pela psílio talvez por não sedar também o paciente mas o volume minuto foi igual foi muito parecido com conclusão ele falou o que? que as diferenças entre a SARA COVID e a SARA de outra etiologia são muito pequenas então até quando você fez esse estudo em 28 do 8 o tratamento o manejo da SARA deve aderir os protocolos de ventilação protetora normalmente as SARA são iguais tem que tratar como SARA o COVID e o trabalho do Ranieri também foi a mesma coisa ele pegou a SARA COVID e a SARA clássica a SARA COVID tinha desculpa aqui está errada aqui a SARA COVID tinha uma maior complacência não menor aqui a maior complacência tática do que a SARA na COVID só que o peso pulmonar era igual a SARA COVID tinha maior complacência só que o peso pulmonar semelhante e uma outra coisa interessante desse trabalho foi que ele quantificou em relação à mortalidade o que ele viu? ele quantificou em relação ao dedímero também porque nessa época começaram a falar do TEP daquela onda do TEP uma doença puramente vascular não pulmonar e o que ele viu? que o paciente tem o dedímero aumentado e baixa complacência morre mais mortalidade maior enquanto o paciente tem o dedímero normal e uma complacência mais alta morre menos e aqui é interessante porque os pacientes que tem o dedímero normal e uma baixa complacência ou os pacientes que tem o dedímero aumentado com uma complacência normal é mortalidade igual então a gente vê que realmente o componente vascular pode ter alguma influência e na conclusão ele coloca que a injúria do Covid-19 realmente é uma sara é muito semelhante a sara e que os pacientes que tem baixa complacência com o duro e dedímero aumentado tem uma mortalidade maior e foi justamente nessa época que começou a chegar os achados de TEP como complicação do Covid principalmente aqui abril maio começou a se falar do TEP e bom e por que pode ter esse TEP como que ele suspeita é lógico a Ellen vai dar uma aula fantástica disso aqui daqui a duas semanas mas se pode sempre ter uma piora de espinéia uma piora da relação PO2-FO2 e o aumento do dedímero suspeitado vamos na mecânica pulmonar do paciente o paciente piorou a relação PO2-FO2 só que não piorou a complacência estática se não piorou a complacência estática o alvéolo está não piorou não pode ser sobrecarga de volume que não piorou o alvéolo se não piorou o alvéolo onde pode estar o problema pode estar no capilar na vasculatura esse paciente tem que realmente ver pensar em TEP e realmente um diferencial que está tendo no COVID é que aparentemente está tendo mais episódios de TEP do que na sala convencional isso pode piorar a relação PO2-FO2 ainda mais porque eu tenho TEP eu tenho espaço morto ou seja a área ela é ventilada mas não é perfundida então o que o organismo sabe ele vai desviar o fluxo de sangue dessas áreas e vai para as outras áreas que estão bem perfundidas essas áreas estão bem perfundidas estão puxantes posso piorar ainda mais a hipoxemia e piorar ainda mais a relação PO2-FA2 por conta dessa hipoxemia secundária por conta do evento tromboembólico secundário ao COVID então é uma coisa importante se pensar outra coisa que a gente vê é muita psília e a psília muita fala a psília não sabe nem o que que é da direção pulmonar produzida pelo esforço do paciente aqui a gente tem um alvéolo e tem um capilar e aqui interstício a pressão pleural eu não tenho esforço eu tenho a pressão transmonar que é a pressão da via aérea menos a pressão da pleura nesse caso eu tenho quanto? eu tenho 20 de pressão pleural e a pressão da via aérea é 30 essa pressão transmonar ela vai me definir o volume corrente os principais fatores para definir o volume corrente ela está com 20 por outro lado ela tem a pressão transvascular é o que? que é a pressão do capilar menos a pressão pleural nesse caso eu tenho 2 vou ter uma pequena saída líquido do interstício só que na hora que eu tenho esforço respiratório eu vou ter o que? uma pressão pleural muito negativa aquele paciente que faz esforço respira fundo eu vou ter uma pressão pleural muito negativa que vai me gerar uma pressão transmonar absurdamente alta então aqueles mesmos 30 de pressão de via aérea vai me gerar um volume muito grande e gerando um volume muito grande eu vou ter o que? vou lutar um aumento da reação inflamatória e piora do quadro de SARA por outro lado essa pressão pleural muito negativa pelo esforço do paciente vai me gerar uma pressão transvascular muito grande o que vai acontecer? eu vou ter migração de líquido do capilar para o interstício além de outros volumes correntes eu vou ter o que? uma piora do líquido interstial vou ter aumento do chat então a psílio tem que ser evitada a psílio aumenta a mortalidade e aumenta a vida e a gente vai acabar caindo o que? no ciclo vicioso da psílio no covid vou ter alteração capilar edema piora da relação piorou a relação vai ter que aumentar a frequência expiratória aumentar a frequência expiratória aumentei esforço aumentei esforço aumentei a psílio tem que tomar cuidado para quê? para não perder o time de entubar esse paciente para dar um suporte ventilatório adequado para ele a gente tem que lembrar que eu tenho um fenótipo tipo light e o mais pesado se o paciente está fazendo um pouquinho de esforço esse comprometimento pequeno tem que dar um suporte ventilatório suporte ventilatório pode ser uma VNI com todo cuidado pode ser inclusive começar com a máscara inalante uma pronativa uma VNI com todo cuidado com alto fluxo também mas tem que ser feito um suporte por quê? se ele continuar tendo esforço ele pode piorar e migrar de um fenótipo para o outro se o paciente já tem uma tomografia feia toma cuidado o esforço expiratório é fatal ele vai levar a uma piora e eu não posso postergar a intubação nesse paciente lembrando que a VNI ela é usada quando você pode reverter a patologia de uma forma rápida nesse caso não pode ter que intubar e tomar cuidado para não ficar postergando uma intubação intubação tardia piora o prognóstico bom e para finalizar esse artigo saiu agora dia 13 o que estamos aprendendo ventilando covid-19 é um artigo legal se vocês puderem ler é um artigo bem prático bem legal de ler fácil de ler também a primeira coisa que ele fala na conclusão covid-19 ardes é covid é sara então a sara do covid é uma sara normal uma síndrome com as suas várias manifestações peculiaridades e a gente ainda tem muito o que aprender nessa pandemia a gente lembra que a sara demorou 53 anos a gente tem 10 meses e a cada dia sai um artigo diferente enquanto eu estou dando essa aula com certeza está saindo algum artigo de covid grave tem muita coisa a aprender na pandemia e muita evidência ainda quem tem evidência agora é recomendado é usar estratégia ventilatória similar a qualquer sara ele fala muito o que? não postergar intubação ventilação protetora intubação da pip prona ecmo corticoide isso são os pontos básicos do tratamento da sara o manejo da sara bom mas ainda assim saiu um artigo agora dois dias atrás do grupo do provente é interessante esse artigo é um grupo australiano e holandês inclusive o doutor Ari Serpa que era aqui do Einstein que está agora na Austrália ele faz parte desse grupo provente fez doutorado lá ele mostrou as características dos pacientes ventilados com sara na Holanda 53 pacientes é um predomínio de sexo masculino esse massa corpórea não era tão alto acho que o holandês não tem tanto obeso como aqui acometimento variar muito de 25% a 75% acometimento muito variável e a grande maioria das saras é saras moderadas não saras graves o que ele tinha de parâmetro no primeiro dia aqui tem algumas considerações não vou nem aprofundar no artigo primeira coisa eles usavam muito mais modo a pressão controlada do que volume controlado a Mib aqui no Brasil já sugeriu até ventilar iniciar a ventilação a volume controlado que é mais seguro você manda aquele volume efetivo quando se você ventilar a pressão controlada se a complacência do paciente muda aquela mesma pressão pode aumentar ou diminuir o volume corrente gerando Ville não pode ser usada é claro o que pode desde que saiba lidar com as limitações dessa modalidade volume corrente 6 mm por quilo variava de 5 a PIP de 14 e aqui tem algo interessante isso é no primeiro dia num trabalho como a PIP variou de 5 até 20 essa grande variação da PIP ela pode se explicar apenas perfis alguns perfis tinham mais tendência trombogênica eram pacientes com um peso mais leve mas com uma relação ruim e os pacientes também são células pesadas e os pacientes mais leves não precisavam de uma PIP tão alta o drive pressure de 14 manteve dentro da média mechanical power ou seja a energia estendida do ventilador até o pulmão é muito grande a gente teve mechanical trauma uma das testes do Aricerpa por isso está colocado aqui se pode medir a beira do leito está 17 está bem aceitável a complacência baixa isso aí foi achado interessante que a maioria dos pacientes deles tinham complacência baixa ao contrário dos nossos que muitos tinham complacência normal a gente tinha dois alta para eles e se for ver o desfecho deles a gente tem o que tem um sucesso no desmame em 50% praticamente agora olha a duração da ventilação mecânica deles 13,5 dias de média varia de 7,5 a 22,5 muitos pacientes que sobreviveram 16,5 de média de 10 a 26% fizeram tracostomia 13% e a falha de reintubação bem aceitável na literatura 13% apesar disso só 1% de lipinomotórax e os desfechos a nível de mortalidade mortalidade notei 38% até 7 dias 16 até 28 dias 35% no geral 38% mortalidade na UTI e mortalidade hospitalar de 42% lembra muito os números da SARA tradicional na verdade o que a gente viu foi usada a estratégia protetora nesse caso usada a PIPs altas em alguns casos que necessitaram uma mortalidade muito parecida com a da SARA e uma coisa interessante um dos maiores fatores associados à mortalidade em 28 dias foi o que? altos volumes correntes no primeiro dia e baixa complacência estática altos volumes correntes a gente consegue diminuir porque muitas vezes a psílio pode dar isso uma sedação e uma algesia muito adequada a sedação foi feita em 90% dos pacientes e os de curar em torno de 75% então a estratégia protetora aplicada em pacientes com SARA com COVID é igual a de SARA não com COVID mas afinal como que a gente faz o manejo da SARA COVID atual a gente já está acabando como que a gente faz esse manejo do COVID como que a gente pode adaptar isso aí para o COVID de 19 exatamente igual ao COVID normal considerando leve moderado e grave leve encontro volume corrente a PIP pressão de platô drive praxe recrutamento volume corrente quando o paciente não tem muito problema de complacência 6 reais por quilo paciente mais grave 3 a 6 3 foi raro aqui nessa pandemia média 4 a 6 a PIP de 5 a 10 um paciente que tem um perfil mais leve não precisa tanto e uma PIP maior a PIP variou aqui que a gente viu em torno de 12 a 14 pode escolher a tabela de SNAP para colocar pode fazer o cálculo decremental da PIP para o teu ideal manter abaixo de 30 uma sala grave 35 a 40 drive press abaixo de 15 para leve que está recrutado mesmo que a gente tenha mesmo que a gente tenha um componente vascular não vale a pena recrutar e na sala moderada ou grave fazer o recrutamento principalmente a promo se precisar só que além da estratégia protetora e a meu ver a estratégia protetora não é só ventilação mas sim um balanço hídrico adequado negativo se precisar de alisar e uma ceda analgesia adequada para mim essa trinca é a estratégia protetora ou seja ventilação mais balanço hídrico mais sedação além disso eu tenho alguns fatores locais como por exemplo o uso corticoide que parece que é muito bom na 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 covid tem o recovery para falar isso é dexanetazona mostrar para frente hoje anticoagulação anticoagulação estendida anticoagulação plena como a Ellen vai falar para a gente na aula de de TEP mortalidade varia de 20% 80% dependendo do local que foi feito estudo bom tomar cuidado com o uso da avenida do catetanal dos fluxos sempre a proteção da equipe mas pode ser utilizado parcimônia pode ser utilizado caso se tenha uma equipe treinada matéria adequada isolamento adequado cuidado com a monitorização muitas vezes o paciente tem acometimento do seio aerotíde vai ir na hipoxemia silenciosa e o paciente vai estar quase parado na hora que chegar lá não pode postergar a intubação a ECMA a gente tem um trabalho agora com covid mostrando que ela pode ser eficaz para quem já tem do estudo do ELSO estudo grande mostrando que na SAR ela pode ser eficaz se usa em uma hipoxemia refratária ou em uma hipercapnia refratária esse aqui é o recovery é o estudo da dexametasona que a gente pode talvez usar para os outros cortipoides não só da dexametasona mostrando que principalmente em pacientes sob ventilação mecânica pacientes graves a dexametasona diminuiu a mortalidade quando comparado com o grupo controle nota que nos grupos não teve tanta diferença até o contrário mas no geral essa melhora foi o que? foi as pessoas em pacientes graves por isso que a gente não usa de rotina em pacientes leves e moderados é só em pacientes graves naquela fase onde tem a hiperinflamação e para finalizar é assim tem que lembrar que o covid sim o covid é uma sara o covid é uma nova doença que causa uma velha síndrome que é a sara e a sara covid ela tem a apresentação clínica variável para levar um quadro compatível com o sara com as suas peculiaridades lembrando que o manejo da sara covid parece se basear no equilíbrio entre várias coisas o suporte ventilatório adequado não postergar a intubação é uma estratégia protetora uma nalgosedação e muitas bloquem no aromuscular não é obrigatório o bloqueio no aromuscular mas se o paciente está fazendo a sincronia de acupicile vamos bloquear esse paciente e um balanço hídrico adequado e fundamental fundamental para o sucesso é uma equipe multiprofissional treinada protocolo institucional sem isso ter uma equipe multitreinada e sem protocolo institucional é impossível fazer um trabalho decente com sara é praticamente impossível fazer um trabalho decente porque se eu não tenho protocolo imagina o sujeito da enfermaria não, mas o meu paciente tem que fazer isso no meu paciente eu não vou dar corticoide no meu paciente eu quero só cloroquina para todo mundo o meu eu quero toximilab para todo mundo antiterlucina 6 não, aqui tem protocolo vai ser feito assim isso aí caracteriza o que? o que a gente fez no servidor básico bem feito e por isso a gente conseguiu um sucesso muito grande graças a tudo isso mais a liderança da UTI mais uma equipe multiprofissional muito bem treinada e por isso a gente possui resultado melhor que a grande maioria dos hospitais não esquecer das peculiaridades da nossa sara covid poxemia silenciosa não só poxemia mas ela atua em todo lugar que tem enzima conversora de antigencina anivepática vai ter aumento das aminases e ciência renal a gente vai ter mais o pessoal da Nefro ralou e está ralando até agora no hospital bastante diálise lembrando a miocardite muitas vezes a gente pega o infarto por conta do covid lembrando que o corticoide pode ser eficaz no covid não se mostrou que é eficaz na sara mas no covid parece ser mais eficaz e da anticoagulação estendida ao pleno todas as peculiaridades que a gente tem na sara covid e para finalizar tem muito para aprender cada dia surgem novos desafios características dessa doença que com certeza mudou a história da humanidade acho que não precisa nem falar sobre isso mudou o hábito de todo mundo acho que todo mundo aqui tem uma mudança brusca no hábito repensou vários conceitos de vida então assim é uma doença que tem muito a gente vai ter muito que aprender a cada dia sai trabalho nunca na história da humanidade que fez tanto em tão pouco tempo para reverter uma pandemia que nem essa com certeza quando teve a peste mortalidade falta não tinha nenhuma condição que nem tem hoje possui realmente uma mortalidade não seria tão alta naquela época nunca se fez tanto em tão pouco tempo e aqui só para mostrar isso aqui o que eu deram desse slide hoje para ver é o servidor 120 pacientes confirmados de covid ventilação mecânica desse lado aqui tem os egressos da ventilação mecânica mês a mês teve um aqui em março 58 abril e assim vai por diante botando claramente três coisas aqui é o nosso tempo médio de ventilação mecânica primeiro o pico foi claro em junho depois eu deram um micro-rige mas a gente chegou a ter 70 pacientes entubados de covid olha o que faz uma equipe treinada de ventilação mecânica consegue diminuir o tempo de ventilação mecânica se for lembrar daquele trabalho do provente que ele pegou uma parte ele pegou um mês na Holanda o tempo médio de ventilação mecânica era 16 dias a gente fez expertise de ventilação mecânica fisioterapia sedação analgesia e balanço hídrico e protocolo a gente conseguiu diminuir de 10 para 6,7 de ventilação mecânica realmente um orgulho muito grande outra coisa nítida é que o covid está diminuindo não se sabe para quando vai essa curva não se sabe que ela está diminuindo pode ter uma segunda onda pode não se sabe se vai ter na Europa está tendo só que as custas o que? de caso leve moderada periguação de rebanho então assim eu creio que aqui no Brasil é a mesma coisa e a gente vai ter que conviver com esse paciente por um bom tempo então a pandemia que veio para ficar ela transformou muita tendência em realidade e a gente vai ter que saber como viver com ela porque a de pandemia ela vai virar uma endemia assim como o HN1 teve em 2009 eu acho que era isso que eu queria falar evidentemente que é um tema muito amplo gera muita dúvida eu tentei não me estender tanto nos artigos falar mais o geral e pronto se a gente tiver alguma dúvida alguma coisa para discutir aqui pronto prontinho fala Mestre opa vamos esperar a nossa moderadora caiu muito a internet aí ou não? não aqui está tranquilo isso foi ótimo a aula inteira lisa teve dois três engasos mas foi tranquilo assim não mas é aqui está caindo um pouquinho uma coisa assim que o pessoal pergunta muito dá muita dúvida até no Venute até a Rebeca fez o Venute o último Venute é sobre o ósido nítrico o ósido nítrico na Sara a gente não usa ou usa mas não tem melhora da mortalidade é um vasodilatador muito bom mas assim usa muito em criança também mas em adulto não tem não se usa tanto ele tem a melhora principalmente se você tem comprometimento vascular o que o pessoal está usando muito é mais como uma ponte para a ECMO porque tem dois trabalhos já mostrando que não tem melhora em relação a desfecho de um trabalho que saiu um trabalho pequeno de relatos de casos saiu há três, quatro dias atrás também mas é uma síndrome que a gente está vendo agora o Caio sofreu isso aí né Caio como é que foi a experiência ele passar a visita em 60 saras de uma vez hein nossa é desafiador demais né bem complexo e o que você falou é a sensação que todo mundo tem quando vê a ventilação a sedação e você vê o paciente que está entrando em condição de você diminuir os parâmetros ventilatórios até passar ele por uma condição espontânea e ele não acorda e aí ele piora a ventilação e aí você volta a ventilação e aquele que está ruim ele acorda e não acorda bem e você não consegue tirar a ventilação então é sempre aquele trauma que a gente não sabe onde começar começa a ventilação começa a vir a ventilação então é um detalhe acho que as duas aulas das últimas aí se casam bem nesse ponto eu acho que a coisa que mais anda junto nessa pandemia é a sedação e a ventilação mecânica é uma coisa brutal né o que isso faz de diferença em um e no outro né em desfecho eu acho que e assim várias dúvidas aí várias dúvidas mas foi uma aula brilhante eu achei que ele mandou eu achei que ele mandou fundamental né teve a cruz de aprendizado quem teve aí no servidor né uma equipe treinada a gente soube levar a ventilação protetora você fez o mais bem feito desde o começo uma ventilação protetora adequada e eu acho que assim a hora que a equipe conseguiu organizar melhor aquelas fases da célula da analgesia diminuiu o tempo de ventilação mecânica e se você for ver a gente teve que diminuir por quê no pico de junho tinha que tirar o paciente mais rápido da ventilação mecânica estava na beira do colapso e aí a gente fez o quê começou a tirar mais rápido diminuir mais a sedação passar de uma fase da fase de adaptação manutenção e desmame mais rápido e assim a gente conseguiu diminuir o tempo da ventilação mecânica ali é bem claro em junho a gente desceu da ventilação mecânica para sete dias sete dias né sete e meio e manteve aquilo até o final manteve até o final enquanto que a maioria dos hospitais onde não se tem um protocolo tão reforçado assim em dez dias quinze dias é a mortalidade mais alta mesmo com o ECMO mesmo com o ECMO exatamente mesmo com o ECMO você acompanha você viu quantos pacientes com o ECMO lá teve uns sete sete covid mas por hipoxemia ou por hipercapnia olha por incrível que parece a maioria é por hipercapnia hipercapnia a maioria é por hipercapnia mas assim resultados bons em alguns casos outros não estão acho que está mais para meio a meio o número é muito pequeno ainda mas foi colocado uma até pela hipercapnia uma indicação às vezes muito precoce às vezes eu acho que se tivesse um servidor a gente teria indicado se tivesse recurso mas eu acho que é por isso que deve ter feito resultados um pouco melhores e pode ser que de fato a ECMO possa ser interessante em uma situação um pouco mais um pouco mais cedo a gente está imaginando que o paciente possa evoluir com uma falência da ventilação mecânica outro aspecto interessante foi o que a gente notou também aqui no CERDO foi o medo que a gente a gente perdeu de pronar a paciente no final até colocar um pouquinho a ventilação mecânica e como a Amos falou agora a prona ajudou muito a prona precoce que a gente fez e não foram tantos lugares que eram prona precoce que nem a gente ela melhorou muito porque a gente já cedava o paciente a gente evitava que ele tinha apicílio evitava aquele esforço do paciente que pode piorar ainda mais o comprometimento e a hora que a gente cedava e muita escuralizava acho que a gente usou a bloqueadora muscular em acima de 80% aí na UTI a prona ela faz um recrutamento de uma forma mais fisiológica a gente viu que a maioria dos pacientes respondiam a prona não sei os que não respondiam eram aqueles pacientes com perfil mais baixo que podia ter um proentimento vascular associado mas a grande maioria respondia a prona e teve paciente que já chegou a fazer 6 pronas aí né e acabou saindo é a gente tá batendo um recorde com uma aqui caminhando pra 8ª prona tá assim já tem uma que tá campeã o Leonardo que vai me dar aula aí deve saber qual que é vai ter que chamar a ECMO pra ele a 8ª prona e responde a todas todas as pronas sim esse é o típico pra ECMO inclusive é interessante que a gente começou a fazer já tinha saído alguns pacientes que começou com a prona estendida aquele paciente que a partir da segunda prona não melhorava melhorava assim na prona e piorava no supino começou a fazer a prona estendida também começou a deixar 20 horas até 24 horas o paciente e vi que tinha uma resposta essa resposta se mantinha com o tempo então é importante uma coisa que o Edgar colocou aqui da prona ativa com um alto fluxo ele sabe que assim muitas vezes não melhora tanto o desfecho tomar um cuidado muito grande porque se a área for leve e moderada e o paciente tiver fazendo esforço muito grande e mesmo com a retéter nas horas dos fluxos o paciente pode fazer um esforço grande tem a psília essa psília pode piorar a lesão inflamatória por conta da diminuição da pressão pleural mesmo no paciente estubado muita gente esquece disso a pressão pleural que a gente faz no paciente estubado é muito grande o esforço do paciente pode levar a psília lógico outra coisa se esse paciente tem acometimento do bubo carotídeo toma muito cuidado que ele vai estar com cateto anadol do fluxo ele não vai ter resposta da hipoxemia e pode piorar e muitas vezes você vai ter que virar ele da prona e ter que intubar ele rapidamente o importante tanto da prona ativa quanto cateto anadol do fluxo a mensagem é bem simples ela melhora desde que seja bem monitorizado e uma coisa que a gente tem que evitar a qualquer custo é evitar postergar a intubação nesses pacientes ele sabe sem postergar a intubação no paciente que nem naquela foto que eu mostrei do perfil lá e pro rai eu posso estar piorando ele enquanto ele teria uma chance de mortalidade de 5% eu posso aumentar isso aí pra 50% aí piorar de vez o paciente tem que tomar certo cuidado com isso aí também Rick te falo fazer um comentário sobre prona espontânea saiu um artigo faz duas semanas falando sobre isso que prona espontânea com Knaf ou prona espontânea com Veni só retardou a intubação em um dia exatamente não mudou mortalidade não mudou nada exatamente e em relação a ECMO até conversei com o pessoal da ELSO eles já viram no começo da pandemia o doutor Augusto que é o preceptor aqui da ELSO no Brasil conversei com ele no começo da pandemia ele falou que os dados franceses não não dão substrato pra colocar ECMO no Covid quando você vai ver o estudo o EOLI na SARA não mudou a mortalidade a ECMO ela só mudou o estado funcional que o paciente saia da UTI e aí como não muda mortalidade se eu colocar uma coisa muito cara no SUS isso vai onerar muito o sistema eu acho que tem um benefício muito grande com certeza Ellen tira uma dúvida qual que é a experiência que vocês têm com os do nítrico lá no HC isso eu ia falar eu pontuei várias coisas aqui NO foi feito bastante no HC mas como eu fiz pressão pulmonar NO pra grupo 3 ele mora melhora só a hipoxemia melhora só a nossa sensação que está fazendo alguma coisa pro paciente mas piora a mortalidade pra pressão pulmonar grupo 3 que seria da SARA que é lesão pariquimatosa então acho que NO não tem benefício é só pra nosso coração ficar mais calmo com a saturação melhor no monitor sem contar dificuldade que você tem pra fazer também é caro pra caramba é caro pra caramba é caro pra caramba uma coisa que tem um efeito teratogênico então muitos UTIs que tinham enfermeiras grávidas não poderiam trabalhar com NO e tem várias complicações no NO eu acho que não tem benefício de usar NO na SARA nem no COVID nem pro TEP crônico você fala assim ah, tipo não é só vascular o TEP crônico seria grupo 4 na hipersão pulmonar ele não tem não tem resposta no NO o que tem resposta no NO seria o grupo 1 as primárias jupáticas mesmo sim e outra coisa você acha de mudar o consenso o consenso de Berlim porque pelo consenso de Berlim a SARA é uma inserção esperatória até 7 dias com complemente pulmonar e na equipe que a gente vê no COVID esse complemente pulmonar com uma com uma hipoxemia com uma relação menor com 300 é a partir da maior prevalência a partir da segunda semana após sétimo dia o que não compreende o consenso de Berlim isso aí foi colocado naquele primeiro trabalho do Gatinoni ele colocou isso de uma forma bem elegante é quando ele colocou bom mas na SARA é até sétimo dia mas no COVID ele se estende um pouquinho mais ele até colocou uma adendozinha ali interessante no apêndice mas no consenso ele pode ser uma piora dos sintomas respiratórios poder se basear nisso para justificar esse tempo maior de aparecimento é lógico o consenso de Berlim ele foi feito para facilitar ele precisa fazer um diagnóstico de SARA no PS na beira-leito sem nenhuma tecnologia maior que não um raio-x um esteto e uma VNI e você fazendo ele rapidamente você pode tomar sua medida agressiva e a outra coisa boa foi classificar a gravidade agora tem uma série de coisas falhas no consenso de Berlim uma série de coisas que eu acho que tem que mudar eu acho que depois desse evento da COVID com certeza eu acho que em 2012 2013 ele não vai fazer 10 anos ele não faz aniversário de 10 anos vai ter outro vai ter outro pode falar uma outra coisa uma dúvida o PECILI no modo PSV o que você acha? eu acho que o PECILI existe no modo PSV ele é uma das maiores causas de assincronia paciente ventilador e causa de falha da VNI muita gente acha que a VNI ela não tem muito efeito colateral mas na hora que você faz um esforço respiratório muito grande você vai alterando pressão pleural também pode ter PECILI pode piorar é lógico a pressão vai ficar aquela na Viera mas você vai ter uma pressão muito alterada é que assim a gente consegue a gente ficou doutrinado no Brasil inteiro ventilar o paciente com SARA volume pulmona abaixo drive presta até 15 volume corrente 6ml por quilo várias coisas mas a gente acabou perdendo no final a gente coloca um paciente em PSV com volumes pulmonares altos às vezes até o volume que pra gente é tolerável mas esquece de fazer uma pressão muscular dele que às vezes a curva está excelente mas a gente se conforma com aquelas curvas do ventilador e a gente não faz a medida da pressão muscular até porque muitos ventiladores não fazem isso e a gente acaba perdendo alguns pacientes nessa segunda curva do COVID pode sim falência de desmame e acaba piorando ainda mais então de desmame a gente não tem paciente na mão a verdade é essa o paciente curalizado é mais fácil a hora que ele começa a acordar a gente não tem mais paciente na mão o que é bom o que é bom é bom exatamente deixar a mão curalizada fica na nossa mão morre na nossa mão só que nessa hora se a gente não ficar em cima do paciente ele pode piorar ainda mais é muito importante esse desmame que nem a Ellen falou no começo depois de estubação então tem uma pressão de suporte pressão de suporte essencial fica em cima pra quê? pra ver a sincronia pra ver o volume de corrente muito alto muitas vezes a gente põe o paciente no suporte e o volume tá lá 10 ms por quilo e tá tudo bem que volumão tá ótimo o paciente tá piorando o Ricardo Ricardo excelente apresentação eu queria que a nossa moderadora fizesse seus comentários para de perguntar deixa a moderadora perguntar pra você vamos lá Lu não eu queria dizer que foi uma apresentação maravilhosa super didática acho que esclareceu bem o aspecto da Sara tanto do covid quanto não covid eu particularmente não tenho pergunta a fazer mas se mais alguém tiver alguma pergunta acho que deixar eu tinha uma dúvida pra tirar com a Ellen ela vai dar um spoiler da aula dela agora Ellen qual que você acha que é a importância da da macro e micro trombogênese na Sara covid olha professor posso falar que duas coisas minha opinião e a opinião formada pela necro a minha opinião quando a gente tem a jotomonegativa a gente minha opinião era não anticoagular mas quando a gente vai ver as lâminas na necro tem muita formação formação de trombos microvascular isso tem atrapalhado muito então acho que mesmo sendo microvascular é só a favor de anticoagulação um pouco mais e não a plena entre a profilástica e a plena e você acha que esse achado anatômico na necro é maior do que na sala normal ou não? na sala de outras etiologias? eu acho que sim a gente não tinha tanto lâmina na sala mas pelo covid a porcentagem dos pacientes que foram para necro no hc que a gente fez era quase 80% paciente que tinha trombose microvascular muita gente tinha e acabaram de ficar hipoxêmicos talvez se a gente tivesse anticoagulado numa faixa intermediária desde o começo que a gente não sabia dessas informações poderia ter sido diferente para esses pacientes que acabaram indo a óbito mas é uma opinião mais off-label porque não tem muito trabalho publicado nisso é o que a gente tem visto na necro mas é o que bate com a literatura bate o que a gente pensa também das necrópsias de sala não covid é muito subdiagnosticado na sala não covid acho que agora talvez acerbou na sala covid é outra coisa que pode se mudar alguns conceitos da sala normal também o ardente de coagulação vai ter muita surpresa aí para frente uma outra coisa que a gente tem feito é que o Bennett do ESPN não permite o modo PSV a gente faz a pausa inspiratória e faz a pausa expiratória a gente faz a diferença do PIP na pausa expiratória do paciente e esse quando a gente faz as diferenças se for maior que 15 eu for maior que 2 terços da pausa expiratória para o para o PIP que a gente está fazendo ele está fazendo um esforço muscular muito grande e é lá pelo menos o H7 acaba voltando para trás para os pacientes acaba se dando mais controlando mais essa parte pulmonar e parte neurológica para voltar a uma estubação a gente não tem feito pelo menos eu tentei fazer isso no começo mas o Bennett que a gente tem no IASP não permite fazer essa pausa inspiratória e expiratória no modo PSV seria interessante para ver esforço eu não sei se a Rebeca que falou sobre ultrassom se ela viu alguma coisa de pressão força muscular com com falha de estubação você tem o eco ultrassom diafragmático sim você pode ver tanto a espessura quanto o estiramento dele está muito associado a falha a espessura que ele faz seria um preditor de falha porque na verdade você pode ter um paciente que é poroneuropata por causa do tempo de tubação ou uso bloqueio no muscular e a gente não está vendo realmente o esforço que ele está fazendo no pulmão o que você acha? acho que não só a espessura principalmente o estiramento que ele tem juntar os dois a gente consegue ter uma não ter parado juntar os dois estiramento e a espessura Ricardo eu queria cumprimentar Ricardo cumprimentar você pela pela apresentação e pegar alguns alguns ganchos aí o trabalho do pessoal da Holanda ele tem algumas particularidades interessantes primeiro a população deles é uma população de uma gravidade um pouco menor do que a gente está habituado a acompanhar mas isso chama atenção para o fato de que eles levaram a sério a ideia da intubação da intubação precoce é curioso também que são dados de 18 UTIs e tem um volume de pacientes menor do que o que nós temos numa UTI só e talvez isso faça com que a gente por ter feito tantas vezes a mesma coisa consiga tempos de ventilação mecânica menor vocês estavam comentando um pouco agora em relação de avaliar esforço e eventualmente voltar para trás um pouco mais essa é uma coisa que eu tenho cada vez mais questionado quando você tem um paciente com sinal de que a lesão do pulmão melhorou uma relação POD2 e POD2 boa e o problema a doença dele passa a ser muito mais disfunção neurológica do que a pulmonar eu não sei até que ponto voltar para trás é benéfico a gente convencionou que a gente vai aguardar mais na ventilação mecânica enquanto a disfunção neurológica não melhora mas muitas das vezes quando a gente faz isso a gente acaba tendo complicações como a PAV por exemplo e isso acaba mudando o curso da evolução da doença dos pacientes mas eu acho que uma certeza que a gente pode ter depois de oito meses de pandemia diferente do que alguns tentaram fazer a gente acreditar no início é de que a gente tem de fato uma doença nova com uma velha síndrome bem conhecida e a gente tem que usar todos os nossos conhecimentos no manejo dessa velha síndrome e isso é o que a gente pode fazer de mais benefício para o nosso para o nosso paciente e acho que o fato de que a gente aprimorou o que estava fazendo desde o começo é uma coisa muito importante enquanto algumas pessoas gastaram energia mudando o seu modo dos operandes a cada novidade que surgia no WhatsApp e eu acho que isso fez muita gente perder energia e caminhar mal parabéns aí pela apresentação certeza é só um dado daquele trabalho holandês se você for ver o WhatsApp dele é baixo 40 é a população é bem menos grave do que a gente está acostumado eles pegaram eles pegaram uma corte lá de acho que foram 15 dias o nosso WhatsApp é 69 médio o WhatsApp dele é bem mais baixo que o nosso a Sarah Zelle a grande maioria é Sarah moderada é a gente quando quando tem um doente que chega na UTI e que não prona de cara ou seja que não está com a relação abaixo de 150 a gente estranha eles não são 10% dos nossos casos a gente chegou a pronar mais de 80% lá né Belon é seguramente 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 eu estou para dizer que é uma das maiores expertise a nível mundial de prona é um volume grande Ellen volte a falar que eu cortei você vai ela fala mas não abre a câmera cadê a Ellen gente está aí está aí ela volte volte com a sua não já falei a Lu ia falar agora lá fala Lu eu ia deixar aberto para ver se mais alguém tem mais alguma pergunta se se a gente finaliza eu acho eu acho que a gente já está chegando em 11 horas da noite está na hora de todo mundo descansar foi mais uma excelente apresentação parabenizar aí a todos Ricardo mais uma vez parabéns pela aula semana que vem qual é a nossa aula da semana que vem pessoal cadê o Caio cadê a aula da semana que vem cadê a aula da semana que vem cadê a aula é a sua informações continue é a sua a minha não a minha é dia 21 a minha é foto de vez ainda quase dia 21 estou chegando nela aqui depois de parabéns pela aula foi excelente depois de Sara vai ser o do Alívio vai ser o Daniel é Daniel do Alívio é verdade isso aí é o do Alívio então é isso e acho que a seguir eu sou o Matheus eu não coloquei hoje a as amostrinhas lá das aulas não deu para ver aplicação com a ordem vascular bom vamos descansar todo mundo que amanhã é dia de comemoração boa noite boa noite a todos boa noite com música ao vivo com música ao vivo tchau tchau ele é da UTI vou jantar para vocês agora é da UTI agora é da UTI é o intensivista infecto parabéns Lu parabéns Ricardo grande aula até a próxima um abraço um abração abração e até amanhã noite tchau tchau